O jovem de 18 anos morreu depois de se envolver numa briga quando voltava de uma festa de carnaval em BH. Triste, gente. Triste mesmo. O cara, ó, ó, assim, é uma coisa horrorosa, né? Sai pra poder passear numa boa e acaba morrendo. Esse é o menino que morreu. Vamos lá ver. O bloco de carnaval acontecia nesta rua tranquila e residencial no bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. As pessoas já se dispersavam quando um tumulto começou. Uma briga entre este rapaz, Marcos Tiago Muniz, e outro folião terminou da pior maneira possível. Marcos voltava pra casa na companhia da namorada. Os amigos seguiam mais à frente. Aqui neste ponto, ele teria se desentendido com outro homem que estava na festa. As testemunhas contaram que o suspeito tentou bater na namorada de Marcos. Pra defender a companheira, os dois acabaram entrando em luta corporal. Marcos foi espancado e caiu exatamente aqui. Ele chegou a receber os primeiros socorros do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Estes quatro amigos estavam com a vítima e contam como a briga começou. O autovomitou perto da mulher dele. Aí a mulher dele, tipo, tirou a satisfação com o cara. O cara veio pra cima dela. Depois do espancamento, o agressor foi seguido pelos amigos da vítima. Nós bateu nele e liberou ele. Nós não sabíamos que tinha acontecido esse fato. Quando os colegas voltaram, já encontraram Marcos desacordado. A morte do jovem de apenas 18 anos deixou a família em estado de choque. Ele acabou com a família. O pai dele, tá, foi que não tem vida, mas a vida dele acabou. Marcos tinha acabado de tirar a carteira de habilitação. E trabalhava com a tia, que é dona de uma fábrica de calçados. Era um garoto alegre e cheio de planos. Derromper o futuro dele de uma forma que não tem explicação. O suspeito de agredir Marcos até a morte também tem 18 anos. Leonardo Henrique Amornino Costa foi preso em flagrante e levado para a delegacia. No prédio, em frente ao local onde o fato aconteceu, há várias câmeras de segurança que podem ter registrado a pancadaria. As imagens foram recolhidas pela polícia civil. Os parentes e amigos de Marcos esperam que o suspeito responda pelo crime que cometeu. A gente espera justiça, porque foi muito covardia o que ele fez.